Dentro do módulo, outro assunto importante que eu já vi muito também aí no mercado, o pessoal dizer que tem 25 anos de garantia o módulo fotovoltaico, que não é bem isso, para quem já está trabalhando na área sabe bem que é uma garantia de desempenho linear de 25 anos. É uma garantia que o fabricante dá, que o módulo, então, até atingir os 25 anos dele, ele vai ter uma porcentagem de geração, de eficiência de geração dele nesse momento. Então, eu vou ler aqui para vocês. Então, 97, esse aqui é o módulo, se não me engano é da RISEN, de 400 watts, 97% no primeiro ano, posteriormente, máximo de 0,6% de degradação por ano. Então, a gente tem uma certa degradação por ano, que a gente vai perdendo, dos módulos, tá? Então, ele tem 0,6% por ano, ele vai tendo essa degradação dele. No caso aqui, ele vai atingir 92% com 10 anos. Então, com 10 anos de utilização, ele vai estar atingindo 92%. Depois, aos 25 anos, ele garante que, aos 25 anos, você vai estar ainda com 83% da potência nominal do seu módulo. Então, com 25 anos, você ainda vai estar atingindo. Então, o que ele garante? Ele garante que, aos 25 anos, você consiga, você vai manter, né, os 83% quando você chegar nos seus 25 anos de uso dos seus equipamentos, tá? Então, por exemplo, assim, antigamente, né, os módulos, os primeiros módulos, a degradação deles era muito maior, então acabava, aos 25 anos, ele já estava metade do que ele deveria gerar, ele está gerando, tá? Então, é até importante, quando vocês vão fazer um dimensionamento, também prestar bem atenção à importância das perdas por conta dessa degradação que ele tem anual, beleza? Para não chegar lá aos 25 anos, o seu cliente já não está mais gerando nada para ele lá, beleza? Beleza? Beleza?